Não pode ser o meu caminho complicado, mas esqueça porque eu não vou por aí Se pra ser alguém é requisito, tampouco, só quero ir do lado oposto Só quero é dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá Só quero é dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá Quando Galileu provou que Deus estava errado, no capítulo 1 do Gênesis Escócio foi queimado A história explica pelas grandes transgressões e mudou o mundo com suas inquietações Se a nossa lei e a ordem deve se manter, eu quero te obedecer Só quero é dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá Eu só quero é dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá Eu só quero é dar uma volta do outro lado pra ver como é que tá